Bem galera, aqui chegando aqui numa cachoeirinha em Itapevi, olha só, depois de uma hora de caminhada andando pelo bairro lá, Jardim Suburbano, uma cachoeira aqui no meio de um vale, bem bonitona. Só não sei se vai dar para dar tibu porque está mó friaca aqui, então a bagaça vai ficar só na contemplação mesmo, então é isso. Rojito, ao!